E essa é a semifinal, é a luta pelo terceiro lugar, pela medalha de bronze. Oh, bom ataque de perna da Brenda, conseguiu se defender ali a Bianca. A Bianca conseguiu se defender. Você vê aí a Bianca Basílio, está de kimono azul, faixa vermelha na cintura, pegando a Brenda Larissa de kimono branco. Bom combate, bom confronto, duas lutadoras de muita qualidade. Está aí o técnico da Bianca Basílio. Está ali o Caio Almeida, como técnico da Bianca Basílio. O Caio e o Diogo Almeida, seu irmão, são os líderes da Almeida Jiu Jitsu. Aí está o Melk Galvão, líder da Fight Sports no Brasil. Aí do Micah Galvão, responsável pela construção desse super atleta que é o Micah Galvão. Então, de um lado temos o Caio Almeida, do outro lado o Melk Galvão. Dois treinadores experientes, com muita qualidade. E no meio do tablado, o confronto entre Bianca Basílio, que acabou de raspar e fez dois pontos para cima da Brenda Larissa. Dois super atletas de altíssimo nível. A Bianca foi medalha de bronze agora no Old Pro. A Brenda foi medalha de ouro no Old Pro, mas em categorias diferentes. Elas lutaram em categorias diferentes. A Bianca pegou a medalha de bronze e a Brenda Larissa a medalha de ouro, em suas respectivas divisões de peso. E aqui, no Queen of Match, elas se encontram e se enfrentam na categoria até 62 quilos. GP dos leves feminino. Essa luta é pela medalha de bronze. Elas lutam pelo terceiro lugar do evento. Agora, como espeta o joelho ali, a Bianca Basílio, a Bia espeta o joelho e vai passar a guarda. Ela vai conseguir passar. Ela é uma posição bem posturada. Defender a Brenda briga ali para não ir. Ela é a Brenda, mas a Bia se posiciona bem. Inteligente a Bianca Basílio. A Bia botou ali o peso no lugar certo. Colocou peito com peito, colocou as costas da Brenda no solo. É óbvio que o nível técnico das duas é muito alto, né? Mas a diferença de peso também conta um pouco, né? 7 a 0, Bianca Basílio, diante da Brenda Larissa. Por enquanto, a Bianca Basílio está ali segurando o troféu de bronze. Troféu de bronze. É bonito o troféu, rapaz. Muito bonito o troféu. Depois, vamos ver se vai dar um close ali no troféu para você ver. Por enquanto, o bronze está nas mãos da Bianca Basílio. E a galera está aqui festejando, curtindo o evento. É um evento muito bacana. Floripa é um lugar muito bacana, muito agradável. Florianópolis recebendo esse grande evento. Você assiste a luta entre Bianca Basílio e Brenda Larissa. Eles estão agora as duas trocando um pouco em pé. Nossa, que bonito! Que bonito da Bianca Basílio. Puxando para o triângulo ali voador, mas agora ela já... Corre ali para o amoplata. A Brenda defender, mas ela defende bem. Mas ela pode ir para o braço agora. Girou ali, mas ela pode ir para o braço agora. A Brenda evita, consegue defender, defender o braço. E a Brenda, ela... Ah, não. Agora sim que ela vai tentar se arrumar ali para atacar o pé da Bia. Ela vai tentar se arrumar. A Bia já sentiu a maldade da Brenda? Tenta ali mudar o posicionamento. Olha, eu pedi solicitado o médico. Acho que houve um sangramento. Não, não. Ela falou tudo bem com ela. Porque a Bianca tinha solicitado um médico. Mas ela conseguiu se ajeitar ali. E tudo bem, vamos seguir a luta. Vamos seguir o fluxo. Vamos seguir o fluxo. Então, tentando ajustar ali, é sempre mais complicado. Eu vou pedir o VAR para poder ir aonde exatamente as pegadas estavam sendo feitas. Então, o VAR é bom por isso, né? Porque não tem jeito. Ele bota ali no momento certo para que as pegadas sejam colocadas da forma correta para ninguém sair prejudicado. Você está assistindo aqui o Queen of Match? O VAR está analisando aqui o momento. Não é uma dúvida em relação a uma técnica, e sim ao posicionamento que elas já haviam parado para ninguém sair prejudicado. A pegada estava sendo feita para que elas voltem exatamente na posição em que elas terminem, onde o combate foi interrompido. Vamos lá. Você assiste aí Bianca Basílio, 9 contra a Brenna Larissa, 0. É a disputa de medalha de bronze. Agora a Brenna está com a chave de pé, agora a Bia responde, e aí a Brenna fica desconfortável e ela larga e filha de pé. Agora na trocação, vamos ver como é que elas vão sair na trocação. Tenta entrar ali por baixo, puxar o cataguruma. A Brenna até entrou bem. Ela podia entrar um pouquinho mais profundo. Ela ia conseguir entrar dentro de radiação, dentro do centro de gravidade da Bia, mas a Bia conseguiu defender bem. O público gosta do movimento, aplaude. O público gosta do jiu-jitsu. É muito bonito quando o público gosta. O público de Floripa gosta do jiu-jitsu, aplaude o jiu-jitsu. O turma aqui ligado, ligado na luta. O pessoal não saiu. Desde a primeira luta o pessoal não saiu daqui. Um espetáculo, espetáculo. Jiu-jitsu da mais alta qualidade aqui na tela da AJP Tour para você e para o mundo. Estamos juntos nessa jornada de muito jiu-jitsu aqui diretamente do Aeroporto Internacional de Florianópolis. E o tempo acabou. Bianca Basílio, 10 a 0, para cima de Brenna Larissa. O público aplaude a performance das duas meninas, que foi realmente um grande confronto. E agora vamos, só agora, ao anúncio oficial da vencedora. Vencedora, medalha de bronze, Bianca Basílio, terceira colocada no Queen of Mad. Uma salva de palmas.